E aí, da dupla, você foi parar no Fama, né? Fui. E aí, cara, você ganhou. O Fama foi um reality, né? Quantas edições eles tiveram? O Fama foi... Acho que teve umas quatro, né? O Tiaguinho participou. O Tiaguinho... Eu lembro. O Tiaguinho participou, mas ele perdeu na época. Ele foi na mesma edição que você? Não, ele foi numa outra. Quem que tava na sua edição, assim, que tá aí até hoje? A Marina Elali, ela é... Ela teve várias músicas e novelas aí, né? Marina Elali esteve. A filha da Fafá de Belém participou. Mariana Belém. Conhece ela? De Twitter. Mariana Belém. Cara, eu não sei quem que tá em evidência, assim. Era, tipo, dez pessoas? Doze? Eram quatorze. E aí, vocês ficavam numa casa? Era música o tempo... Foi a casa do BBB. Ah, a mesma casa? A mesma casa, a mesma direção. Era o Boninho que dirigia. Aí, você tinha que ficar estudando músico de... Como que era a dinâmica do... Tinha convivência. Tanto que, quando eu vim pra Fazenda, eu falei... Pô, vou tirar de letra, porque eu já participei. Era voto, era voto popular. Não, mas, tipo, vocês se votavam? Não. Como que tretava? Não tinha... A treta era normal da convivência, mesmo assim, né? Ah, tipo, comida... Das indiferenças, né? Você tretou com alguém? Não. Não. O Hugo, que é meu parceiro, aquele viado, ficou uma semana sem falar comigo lá dentro. Por que motivo? Porque ele ficou com o ciúme de uma menina lá dentro, você acredita? Tinha uma menina que se chamava Gabriela Nader. E ele teve... Eu acho que ele gostava dela, ficou com o ciúme dela, ficou uma semana sem falar comigo aí. O ciúme dela com você? O ciúme, eu chamei ele e falei assim, ô, bonitão, vem cá, o que aconteceu aí? Mas vocês eram amigos antes? Não. Ah, olá? Conheci o que lá dentro. O que que tá acontecendo, velho? Pô, você tá sem falar comigo? Pô, não sei o quê. Ah, e aconteceu de... Que no final das contas, o cara se tornou meu parceiro de vida, né? São 18 anos juntos aí. Vocês foram pra final juntos? Não. O Hugo saiu, o Hugo eu fui pra roça com ele. Ah, vocês iam... Tipo, como que ia parar na... Como se chamava? Paredão, brilhinho da votação? Aquele negócio lá. É. Pra votação. Isso, é. Ia como, tipo... Toda semana duas pessoas iam por voto popular. Você cantava e os menos... O que o público escolhia com menos... Menos intenção, né? Ia pra votação. Ia pra votação. E aí quem decidia quem saía? Os que tinham menos votos. Eles iam, tipo, pro paredão, assim, pra roça. E aí o público tirava um. E eu fui com o Hugo. Aí eu quase morri, né, velho? Falei, pô, o cara é meu parceiro, cara. O cara que eu mais me identifico aqui dentro. Meu Deus, eu vou pra roça com ele. Caramba, que merda isso. E aí ele saiu, eu permaneci. Só que daí, quando finalizou o programa, a gente teve uma proposta da Warner Music na época, né? De formar a dupla. Porque aqui fora a galera tinha achado muito legal, assim, a nossa união também, a nossa amizade. E aí aconteceu e era um projeto de um ano só. O Hugo e o Thiago era pra durar um ano. Que foi a proposta da gravadora. Foi a proposta da gravadora. Mas aí passaram-se 17. Quanto ganhou pra fazer? Você venceu? Você acredita que eu não ganhei? Na época, todas as famas tinham grana, velho. No meu não tinha. O seu foi o primeiro? O meu foi o terceiro. E não tinha dinheiro? Não tinha, velho. Os outros eram tudo uma grana legalzaça, assim. No meu não tinha. Começou o sortudo, né? Você ganhou o quê? Uma dupla, um beijo. Ganhei, na época, um carro que eu acabei vendendo ele. Carrinho bom? Bom. Na época era um Fox. Ganhei esse carro. Na época, você falou, em 2004? 2004. 2004. Ah. Ganhei o Fox. Ganhei dois anos de apoio da emissora, de passar em todos os programas e músicas em novela. Ganhei dois anos de apoio da emissora.